Música Alô galerinha, bem vindos a mais um vídeo do Professor Guerra no Youtube Eu estou com um probleminha na minha câmera, não vou aparecer no vídeo hoje Mas isso não é motivo para a gente não estudar Hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas entre os seres vivos Você sabe que os seres vivos estão lá no ambiente, mas eles estão interagindo entre si Você bem sabe, quem tem irmão pequeno sabe, os seres vivos interagem à beça Então essas interações podem ser coisas boas ou podem ser coisas ruins Ou simplesmente não ser nada que afete significativamente um deles ou os dois Nós separamos as relações entre relações intra-específicas Que são aquelas relações entre seres vivos da mesma espécie E as relações inter-específicas As inter-específicas são entre espécies diferentes Pense em internacional, são entre nações diferentes Inter-específicas são entre espécies diferentes Essas relações podem ser harmônicas Quando existe harmonia, quando existe benefício para pelo menos uma das partes E elas são desarmônicas quando um deles está atrapalhando o outro Quando os dois estão sendo atrapalhados, quando alguém está sendo prejudicado no meio da história Começando com as relações intra-específicas Nós vamos ver primeiro as harmônicas, depois as desarmônicas Entre as harmônicas nós temos as colônias As colônias, não confundir com as sociedades que a gente vai ver daqui a pouco As colônias são associações de indivíduos da mesma espécie A colônia não tem como ser inter-específica A colônia é só intra-específica E elas são de organismos ligados anatomicamente uns aos outros O corpo deles está ligado Seja esse corpo formado de uma célula só Como no caso das bactérias que você vê aí se multiplicando Formando colônias ligadas entre si Ou então as colônias podem ser de indivíduos multicelulares Como no caso aqui da caravela A caravela forma o que a gente chama de uma colônia heterotípica Porque ela é formada por indivíduos com formas diferentes Você tem os gastrozoóides especializados na alimentação Você tem esse indivíduo que faz a vela da caravela Você tem indivíduos responsáveis pela captura do alimento Pela defesa cheio de quinidócitos e tudo mais A caravela é um hidrozoário do filoquinidária E ela não é uma água viva A caravela não é uma água viva A caravela é uma colônia de pólipos Que é a outra forma dos quinidários As sociedades são associações de indivíduos da mesma espécie Todos eles trabalham em colaboração, etc, etc Mas eles não são unidos anatomicamente Você tem sociedades de abelhas Você tem sociedades de formigas Os insetos e menópteros fazem muitas sociedades São insetos eus sociais Mas não são insetos Além dos seres humanos Olha a gente aqui vivendo em sociedade Muitos primatas vivem em sociedades Lobos vivem em alcateias Os próprios elefantes Leões Vários organismos vivem em sociedade Entre as relações intraespecíficas Desarmônicas Em que um deles sai prejudicado O exemplo mais gritante é o canibalismo O canibalismo é quando um indivíduo se alimenta De parte do corpo Ou então do outro indivíduo inteiro Da mesma espécie Não é canibalismo Se dois mamíferos se alimentarem um dos outros Mas se eles forem de espécies diferentes Se um leão come uma zebra Se um humano come uma vaca Isso não é canibalismo Eles precisam ser de espécies diferentes Tem gente que vem e pergunta Ah, mas se um inseto está comendo o outro Isso não é canibalismo? Não, se eles forem de espécies diferentes Não tem problema nenhum Pode ser até da mesma ordem Pode ser da mesmo gênero Se não for da mesma espécie Não é canibalismo O canibalismo é bem comum Nos insetos Você tem, por exemplo Algumas mães se sacrificam Em prol da prole Que se alimentam do corpo da mãe Existe uma coisa chamada canibalismo sexual Que acontece, por exemplo, nos louvadeus Que acontece quando a fêmea se alimenta Do macho depois da cópula A fêmea se alimenta do macho Para ganhar proteínas e energia Que vão garantir Não vão garantir, mas vão melhorar O sucesso da prole Vão aumentar as chances de sucesso da prole Não é canibalismo O que os índios fazem Alguns índios fazem Tem gente que fala Ah, os índios canibais Os índios canibais Eles não estão sendo canibais Eles fazem uma coisa chamada antropofagia Que é uma coisa diferente do canibalismo Porque o canibalismo é uma relação ecológica Eles estão lá se alimentando do outro Por um motivo ou por outro Eles se alimentam com uma questão mesmo nutricional Eles estão nutrindo por conta da prole Estão nutrindo por conta de escassez de alimento Pode acontecer Mas no caso dos índios Isso é uma questão cultural Não é uma questão de falta de alimento Ou coisa assim Eles Quando você ouve falar que um índio come as partes do membro da família Porque aí o espírito se mantém vivo entre eles Ou então se você ouviu falar de algum índio que come Sei lá, o coração do inimigo Para ganhar força E não sei o que Isso aí é uma questão cultural Não é uma questão alimentar Uma questão nutricional Então não confundir canibalismo com antropofagia Um outro tipo de relação intraspecífica desarmônica É a competição intraespecífica Quando organismos da mesma espécie Competem por algum fator limitante Algum recurso limitante Esse recurso pode ser território Pode ser água Pode ser a chance de se reproduzir Você vê muito organismos Principalmente os machos Competindo por uma fêmea Pela chance de reproduzir naquela temporada Fazendo danças Fazendo exibições físicas Ou então lutando entre si Pela chance de reproduzir naquela temporada Você vê aqui, por exemplo Essa aranha Ela está dançandinho Porque é a aranha que tem um gigado mais bacana É a aranha que leva o prêmio O grande prêmio De poder deixar descendentes naquela temporada Você vê isso acontecendo em seres humanos também Você está aí estudando para o vestibular Está competindo por um recurso limitado Que são as vagas Com mais um monte de outros organismos Da mesma espécie E agora nós vamos falar Das relações interespecíficas As relações interespecíficas São as relações entre organismos De espécies diferentes E elas podem ser também Harmônicas ou desarmônicas Uma relação interespecífica Harmônica É chamada de Mutualismo ou simbiose Mutualismo e simbiose É a mesma coisa O que caracteriza O mutualismo É que Essas duas espécies Esses dois organismos Os dois saem beneficiados da relação Tanto um quanto o outro Os dois ganham com isso E eles não podem viver separadamente É uma coisa muito importante O que diferencia de um outro tipo de De relação ecológica É que no mutualismo Na simbiose Eles não tem como viver separados O exemplo que a gente já viu Num outro vídeo Clica aí para dar uma olhada No outro vídeo dos fungos É que os líquens Eles são relações entre algas E fungos Em que os dois Não conseguem viver separados Um do outro E os dois saem ganhando Você pode ver também As micorrisas As micorrisas são relações Entre fungos e raízes de árvores Os dois saem ganhando Não tem como viver separado Você tem cupim Que o cupim come madeira Na verdade quem digere a madeira É um protozoário No trato digestório do cupim Um outro exemplo Que muita gente não se lembra É o coral Os corais fazem associações Com algas fotossintetizantes E os dois vivem bem tranquilos ali Tanto que quando as algas morrem O coral morre E aí acontece um evento chamado Branqueamento do coral O coral é colorido assim Por conta da alga fotossintetizante Proto-cooperação Proto-cooperação É uma relação interespecífica Harmônica Em que os dois saem ganhando Mas ela não é obrigatória Os dois conseguem Sei lá Seguir seu caminho E ficar de boa A questão fundamental Qual é a diferença entre Proto-cooperação e mutualismo Na proto-cooperação Eles conseguem viver separados No mutualismo Não Tá Na proto-cooperação Você tem, por exemplo Aquele pássaro palito Aquele pássaro Está matando o elefante Detenha-o Não, pai Está penteando ele Penteando? É Oh, meira É um pássaro em sua cabeça Eu sei Ele está me penteando Hum Cheiro de elefante Que limpa os dentes Do jacaré Que se alimenta De carrapatos De outros vertebrados E aí Os dois saem ganhando Um ganha alimento O pássaro ganha alimento E o outro animal Se livra de um incômodo Outro exemplo Seriam os agentes Polinizadores Como abelhas Por exemplo Não só limitado a abelhas Vários outros Artrópodes Fazem polinização Alguns mamíferos Fazem polinização Aves fazem polinização É bom para eles Que eles ganham Recurso alimentar E é bom para a planta Que dá um jeito De fazer uma reprodução Muito mais eficiente Outra forma De relação Interespecífica Harmônica Seria o Comensalismo O comensalismo Diferente Da protocooperação É que um deles ganha E o outro Está nem aí Um deles ganha E o outro Não está nem aí Para ele não faz bem Para ele não faz mal Para ele não faz nada Ele tanto faz Mas o outro sai ganhando No comensalismo Um come Comensalismo As custas Do resto Dos outros O exemplo mais clássico Talvez seria A rémora Esse peixe Que acompanha o tubarão E ele vai se alimentando Dos restos Do que o tubarão Vai comendo Mas existem também Hienas E urubus E outros organismos Que seguem Predadores E eles vão se alimentando Dos restos No inquilinismo Você tem um ser vivo Morando no outro Um ser vivo mora no outro Mas não confunda Com o parasitismo O ser vivo Que serve Serve de abrigo Serve de casa Ele não está sendo prejudicado No inquilinismo O cara não está sendo prejudicado Pela presença Do outro morando com ele Isso pode ser Por exemplo Alguns peixes vivem Dentro de esponjas Ou então Dentro de Em que tipo de casa Você mora? Numa manemonema Nenonema Nenonema Sabe? Olha o nona língua Você tem um exemplo Clássico Do peixe palhaço Que vive Junto das anêmonas Porque O peixe palhaço Se protege Ele ganha proteção Através da anêmona A anêmona Tem aquelas células Horticantes Os quinnidócitos Os nematocistos Que são típicos Dos quinnidários Enquanto isso A anêmona Não está nem aí A anêmona É uma anêmona Ela não está sendo prejudicada Nem ganha nada Com o peixe palhaço Morando nela Um tipo especial De inquilinismo É o epifetismo E ela acontece com plantas Às vezes Uma planta Vive em cima De outra planta Para ganhar Um lugarzinho No sol Contanto que Essa planta Não esteja sendo Prejudicada A planta A árvore Que está servindo De casa Ela não seja Prejudicada Como ela seria Prejudicada Por exemplo Se houvesse Por alguma razão Uma quantidade Absurda De epífitas Em cima dela E acabasse Quebrando um galho Literalmente Quebrando o galho Quebrando o ramo Mas Tirando essa exceção A planta Que está lá A árvore Que está lá Tanto para ela Tanto faz E a planta epífita A planta que está vivendo Sobre essa árvore Ganha um espaço No sol São epífitas Importantes aqui Na mata atlântica As orquídeas As orquídeas Têm Uma epiderme Muito Desenvolvida Na raiz Que serve Para capturar A água Que a gente chama De velame Enquanto isso Elas vivem Em cima De uma árvore Aproveitando o sol E se alimentando Dessa água Que ela captura Pelo velame E as bromélias As bromeliace Nem todas as bromélias São epífitas Mas algumas bromélias Assim como Nem todas as orquídeas São epífitas Mas algumas bromélias Vivem Em cima de outras árvores Você encontra Você encontra muito Nas cidades Principalmente aqui Em Curitiba Você prestar atenção Você vê Epífita Em grades A epífita Não é uma planta Parasita A epífita Só está ali Se apoiando Se fosse parasitismo Se fosse Uma forma De aproveitar A seiva Da árvore Que ela está vivendo Ela não poderia viver Numa grade De metal Agora Quanto as relações Interespecíficas Desarmônicas Nós temos Por exemplo A predação A predação É quando um organismo Vai lá Pega Captura Mata E come O outro Geralmente Quando se fala em predação A primeira coisa Que vem na cabeça Das pessoas São aqueles grandes Mamíferos Na África Aqueles documentários Do National Geographic Do Discovery Channel Com um leão Correndo atrás De um outro animal Isso é predação Isso é predação Mas não necessariamente É assim Existem outros organismos Que são predadores também Você tem Moluscos Predadores Você tem Artrópodes Predadores Principalmente Sei lá Aranhas Predadoras Você tem Insetos Predadores Você tem Organismos Que nem são animais Você tem Protozoários Predadores Por que não? Um protozoário Quando ele está lá E ele vai lá E pega uma bactéria E come Ou então Ele pega um outro Protozoário E come Isso é predação Também É tão emocionante Quanto aquele do leão Só não passa No Animal Planet Sobre predação Ainda tem uma coisa Muito importante Que é a dinâmica Das populações Em Hudson Bay No Canadá Eles tiveram Registro Do número De indivíduos De lebre E de lince Durante mais De 100 anos O que permitiu A eles Fazer um estudo Bem detalhado A respeito De como Uma população Influenciava A outra A lebre É predada Pela lince A lince Come a lebre E o que eles Observaram? Que quando a população De lebre Está alta Isso estimula O crescimento Da população De lince Por que? Porque tem muita comida Então se tem muita comida Cabe muitos indivíduos Dá para reproduzir Bastante Então o número De lince Vai subindo Só que muita lince Significa muita Pressão de predação Sobre as lebres Então a população De lebre Começa a cair De novo Vai diminuindo O número De lebres Vai diminuindo A quantidade de comida Disponível para lince Então antes Cabia muita lince No parque Agora Vai começando A caber Cada vez menos Elas vão Passar fome Tá? Então vai ter menos E menos lince Só que menos lince Significa menos Predação O que significa Mais sobrevivência Para as lebres Então o número De lebre Vai aumentando De novo E o que acontece? Muita comida Sobe o número De lince Outra vez E eles vão Ficando nessa Flutuação Muita lince Menos lebre Menos lebre Menos lince Menos lince Mais lebre E por aí vai E eles vão fazendo Essa flutuação Esse modelo Eles chamam de modelo De Lótica Volterra E ele mostra Como uma população Influencia a outra Dependendo das relações Ecológicas Entre elas Uma outra forma De relação Interespecífica Desarmônica Seria A herbivoria No qual Alguns animais Se alimentam De plantas Não confunda Com a predação A gente viu Que na predação É necessário Que o indivíduo Persiga Subjugue Mate E coma Aquele indivíduo Predado Na herbivoria Ninguém vai correr Atrás da planta A planta está lá parada O cara vai lá E come Não é uma espécie De predação De planta Pela própria Definição De predação Mas sim A planta Não está feliz Em ser comida O parasitismo É uma associação Entre seres vivos Em que um Prejudica o outro Em benefício próprio Mas não tem A intenção De matar Não tem A intenção De matar O parasita Não quer matar O hospedeiro Porque o parasita Se beneficia Do hospedeiro Se ele matar O hospedeiro Já era Para o parasita Também Então não quer matar Você pensa sempre No tipo de parasitismo Em que um organismo Vive sobre o outro No caso Por exemplo De um carrapato Ou então Dentro do outro Como no caso De um verme Causando uma verminose Num mamífero Mas nem sempre É assim Você tem Por exemplo O cleptoparasitismo O cleptoparasitismo Que acontece Em aves Como a fragata Ela vai lá E rouba O alimento do outro O parasitas então Não precisam Viver No organismo Que está sendo parasitado O cleptoparasitismo É um exemplo De um organismo Que rouba A alimentação Do outro Então o parasitismo Vive O parasita vive As custas Dos recursos De um outro organismo O outro organismo Vai lá Consegue esses recursos E o parasita Vai lá E se alimenta Desses recursos Seja o sangue Seja a seiva Ou então Roubando o alimento Dos outros Pense por exemplo No gado Bovino mesmo O gado A vaquinha Que está aí Bem de boa Ela se alimenta Por quê? Porque a gente planta Para ela comer A vaca É o parasita Do homem Parece que não Mas pense na quantidade De terras Que são dedicadas A agricultura Para a alimentação Do gado A quantidade De água A quantidade De recursos Que são desviados Para a alimentação Do gado Existe um tipo Mais bizarro De aproveitamento Do que o parasitismo Que seria o caso Do parasitoide O parasitoide Ele começa Como se fosse um parasita Ele vai se alimentando Do outro Ele vai usando O outro organismo Mas chega no final Ele tem a intenção De matar Quando o organismo Já fez o que tinha que fazer Quando o hospedeiro Já deu o que tinha que dar O parasitoide Vai lá e mata De propósito O hospedeiro Isso é muito comum Em menópteros Em insetos em menópteros Como as vespas Por exemplo Elas vão lá E depositam ovos Sobre outros artrópodes Que vão crescendo Dentro desse outro artrópode O ovo A larva Vai se desenvolvendo Lá dentro Como se fosse um parasita Aí chega no final E ela simplesmente mata Porque dá na telha Porque ela vai se alimentar Alguma coisa assim Ela mata Tem por finalidade Matar Aquele hospedeiro Como isso cai no Enem? Essa questão é do Enem Do ano passado De 2014 Da Prova Azul E o que ela está dizendo? Existem bactérias Que inibem Bactérias são essas daqui Que inibem o crescimento De um fungo Opa Ela inibe É uma relação Interespecífica Uma bactéria e um fungo Desarmônica Inibe o crescimento De um fungo Causador de doenças No tomateiro Opa Entre o fungo e o tomate É o que? É uma relação Interespecífica Desarmônica também Por consumirem O ferro disponível no meio As bactérias Também fazem Fixação de nitrogênio A gente viu fixação De nitrogênio Lá no vídeo Sobre ciclos biogeoquímicos Clica aí Para dar uma olhada Disponibilizam cálcio E produzem Alcinas E se você não lembra O que são as alcinas Existe aqui Essa daqui Existe aqui Na descrição do vídeo O link Para um post Sobre Fisiologia vegetal Substâncias que estimulam Diretamente O crescimento Do tomateiro Então a relação Entre a bactéria E o tomateiro É uma relação Interespecífica Harmônica Qual dos processos Biológicos mencionados Indica uma relação Ecológica De competição O que era mesmo A competição Era uma relação Intra Ou inter Específica No caso vai ser inter Desarmônica Então é uma relação Em que os dois Saem se prejudicando Ou pelo menos Um sai sendo prejudicado Tá Então Pode ser essa daqui Não Tem que ser essa Ou essa Como que a gente vai ver Letra A Fixação de nitrogênio Para o tomateiro Não A gente viu A fixação A fixação do nitrogênio É uma coisa Boa Para o tomateiro É uma relação De protocooperação O tomateiro ganha A bactéria Não necessariamente Ganha alguma coisa Com isso Letra B Disponibilização De cálcio Para o tomateiro Não Cálcio também É a mesma coisa Que a letra A Se a letra B Tivesse certa A letra A Teria de estar certa Também Não tem como Letra C Diminuição da quantidade De ferro Disponível para o fungo O que acontece A bactéria Consome O ferro O fungo Fica sem ferro Para crescer E ele fica inibido Então Como os dois Estão competindo Para um recurso Limitado Competindo Para um recurso Limitado Isso é uma relação De competição E o fungo Saiu perdendo nessa Letra C De competição Letra D Só para olhar A liberação De substâncias Que inibem O crescimento do fungo Ninguém está liberando Substância nenhuma Que inibem O crescimento do fungo Não tem nada a ver E a letra E Liberação de auxinas Que estimulam O crescimento tomateiro Seria a mesma coisa Que a letra A E a letra B Então realmente É a letra C De competição É isso aí galerinha Se você gostou Dá um joinha Aqui no vídeo Dá um joinha No Facebook Se inscreve no canal Dá uma olhada Lá no site E até a próxima Dá um bzw. E tchau Dá um E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto